. 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 O reclam direto caminou na sinuca brasileira, estava na partida entre bebezão de Brasília O reclam direto de concreto de Manaus, em concreto o bicho é forte, sai com a força, sai com a força, agora é, mandou Agora Ó, concreto, partiu para cima, está matando e partiu para cima E está matando bola, tem muita bola para matar isso, hein Ô, concreto Canal sinuque do recanto Capricha bebezão É, bebezão é perigoso, ele não joga muito, tá bem Vamos ver o jogo, hein Canal sinuque do recanto, interesse, campeão das fundas brasileiras, tá com a tica, tá com o Brasil Alô, pessoal, pessoal de Brasília, pessoal do, pessoal do Riacho Fundo Riacho Fundo Riacho Fundo O concreto também erra, o concreto também erra, hein Errou uma bola É, bebezão é perigoso, não brinca não Vai dar para bebezão, matou É o canal sinuque do recanto Direto do campeão Da sinuca brasileira A partida do Segunda copa do patrão sinuca Segunda copa do patrão sinuca Bebezão O concreto joga muito, o concreto joga Tem uma sinuca no bebezão, vê o que o primeiro bebezão faz Bebezão, hein Sai brincando, né Bebezão Errou, ele erra também Ela é mais forte, bebezão Ela é mais forte, bebezão É, bebezão joga também, acertou o jogo, hein Ih, bebezão, sei não Bebezão com a sua cabeça Olha o concreto Essa bola merecia morrer, hein Que bola, hein Contrato escanado, bebezão de Brasília Ah, bebezão Ah, bebezão Então vai pra Vai pra Bola 1, hein Bebezão vai pra bola 1 Bebezão vai pra bola 1 Agora é a vez do bebezão Veja o que o bebezão faz De escola Oh, pessoal Campeão da sinuca brasileira Segunda Copa, patrão sinuca É, a partir daí As duas estão mortas, hein Escolou um pouquinho mais a moto Ele não vai descolar Dificilmente É, agora pequenizão pode descolar, hein Escolou um pouquinho de lado Não pode descolar nada Bebezão, bota-se por aqui É regra suja É regra suja Diz que a regra é limpa, não é regra suja É, o gol pé é perigoso Ele jogou pra dentro Ele partiu pra cima Sabe narrar? Sabe narrar? Sabe narrar? Sabe a gente Quem ajuda a acompanhar o jogo Vai acompanhar o jogo pra lá Vai acompanhar o jogo pra lá Amarra um pouquinho aqui Amarra um pouquinho aqui É, ele não pode descartar não Eu já tenho tempo pra ele Amarra um pouquinho de jogo Amarra um pouquinho de jogo Amarra um pouquinho de jogo Não, só um pouquinho, né Amarra um pouquinho É, é, é É, é 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 Ó Bebezão O reclam direto caminou na siluca brasileira Estava na parte de dentro Bebezão de Brasília e concreto de Manaus Aí, concreto, o bicho é forte Sai com a força Sai com a força, hein Agora é Maduro Agora Ó, concreto Partiu pra cima, hein Está matando e partiu pra cima E está matando bola Tem muita bola pra matar isso, hein Ô, concreto Canal do sinuguês do recanto Capricha, bebezão É, bebezão é perigoso Bebezão não joga muito também Vamos ver o jogo, hein Canal do sinuguês do recanto Capricha, bebezão é perigoso Campeonou da siluca brasileira Tá com a tinta Tá com o Brasil Alô, pessoal Pessoal de Brasília Pessoal do Pessoal do Riacho fundo Riacho fundo Ó, o concreto também erra O concreto também erra Errou uma bola Bebezão é perigoso Bebezão não brinca não Vai dar pra bebezão, matou É o canal sinuquê do recanto Direto do Camp Nou Da sinuca brasileira A partida do Segunda Copa do patrão sinuca Segunda Copa do patrão sinuca Bebezão O concreto joga muito O concreto joga Tem uma sinuca no bebezão Vê o que o bebezão faz Bebezão, hein Sai brincando, né Bebezão Errou Ele erra também Ela é mais forte, bebezão Viu É, o bebezão joga também Acertou o jogo, hein Ih, bebezão Sei não Bebezão com a sua cabeça É, o concreto Essa bola Merecia morrer, hein Que bola, hein Contrato em canais Bebezão de Brasília Ah, bebezão Que perigoso Já vem o pebezão jogar É, o pebezão vai pra bola 1, hein Bebezão é a escola Agora é a vez do bebezão Veja o que o bebezão faz Escola, se você que faz Ô, pessoal Estamos aqui do Campinou da sinuca brasileira Segunda copa patrão sinuca Segunda copa patrão sinuca É, a partir desse momento As duas estão mortas, hein Segura um pouquinho mais a moto Ele não vai descolar Dificilmente É, agora pebezão pode descolar, hein É, o concreto é perigoso Ele jogou pra dentro Partiu pra cima Sabe narrar? Sabe narrar? Sabe narrar? Bicho Ô, bebezão Tô prático Tá voando Concreta ganha 2 a 0 Do bebezão de Brasília, hein Concreta 2 a 0, hein 2 a 0 pro concreto 2 a 0 pro concreto Bebezão de Brasília Olha, e o concreto vai bater a bola Olha, o nome é perigoso Concreta de Manaus Direto da violão da sinuca brasileira Alô, pessoal Pessoal de São Paulo Ai, muito favor, São Paulo Brasília Tocantins Tocantins Ô, Brasil Ceará Senador Sá Ô, pessoal de Senador Sá A gente choca Jerico Aquara Bebezão Bebezão É a vez de bebezão É a vez de bebezão Não, é a vez de É o concreto É o concreto Não, não acredito Bebezão, bebezão Te segura, bebezão Errou Dá, vamos bebezão É, gente Não é bolsa Bebezão Capricha Manau Manau Sinuque do Recante Direto Brasileira Bebezão De concreto Manaus É O concreto De mandato Ganhar de 2x0 Hein Tem que bater Que vira 3 primeiros Com o É 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 Manau, a sinuquinha do recanto. Estão aí com crédito de Manau. O concreto de Manau já fazia o quê? Se quiser pegar 3 a 0 contra o crédito de Manau, será? Será, mano? Deu 3 a 0. Deu, né? 3 a 0 para o concreto. O concreto tem grande chance de fechar o jogo. Nunca chance de fechar o jogo. Está com o jogo na mão, concreto. Manau, o sinuquinha do recanto. Aparecimento de capas tabosas. Olha, a partida está com 3, 4 minutos agora. Rapidinha a partida, hein? O concreto de fechar? O que foi? Não entendi. Não entendi. Não entendi. Deixa do mesmo jeito, bebêzão. Não entendi. O que foi? O que foi? O que foi? Bicho de marido E agora, pimpizão Catim, pimpizão O que eu acho que já fez vai passar a locha dele O que eu acho que já fez vai passar a locha O que eu acho que já fez vai passar a locha Cadê o... O que eu acho que já fez vai passar a locha O que eu acho que já fez vai passar a locha O que eu acho que já fez vai passar a locha É uma reforma, né? É reforma É o canal que você não quer ver aqui Ah, tô direto Que sorte Ae Ave Maria Ave Maria Perdeu, perdeu É, bebê É, bebê Ah, não, é, bebê É o sinuca ainda, vai escapar Ah, mas que disseram o que? Porque o menino ainda tá jogando na bola dele É, bebê É, bebê É, bebê É, bebê 9 a 0 E nem quer matar aí A CIDADE É, botar na boca ainda pra dar o arroz Pra mim É, o canal... É, sem ninguém no reclam Mais um arrozcom bebezão É, bebê Beleza Deve amanhã no canal Vixe Se limpe do reclam Bota lá Obrigado. Passou, bebezão. É, tem isso não, bebezão. 3 a 0. 3 a 0. 3 a 0. 3 a 0. Chaco. Bebezão. Bebezão. E agora e a gente doшей . Pouca. Boca. Boca! É o sr. Boca. Boca. que era chamada Bevezão, e você que começou a partida, eu vi a sua tranquilidade, a maçã de bola, você vai ter uma primeira partida, na sequência você tem um gesto, que está iluminado. É, o Bevezão, o Flamengo Alcazão aí, nessa linha, eu não sei, eu acabei de fazer a gente. 3x0 Bevezão de Brasília? Oi? Parabéns, 3x0 Bevezão de Brasília? É, o Bevezão aí, é o Flamengo Alcazão, imagina. É, gente, tá, gente. O canal Sinuqui do Reclama. Oi? O canal Sinuqui do Reclama, olha pra Bacana. O canal Sinuqui do Reclama. O canal Sinuqui do Reclama, beleza? Obrigado, progredo. Vou continuar te entrevistando, hein? Você vai continuar ganhando, hein? É, é, é. Muito obrigado. 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 Oache. Obrigado.